Está no ar a segunda edição do Mais Desporto, este é o novo programa da Almeirinense TV. Todas as semanas vou estar aqui consigo para lhe apresentar as principais notícias do desporto no Conselho de Almeirinho. Hoje como nosso convidado, Rodrigo Gustavo, ele que sagrou campeão nacional de taekwondo. Foi no passado fim de semana. Rodrigo, seja bem-vindo a esta medalha que recebeste como troféu. Qual a sensação de ser campeão nacional? Não tenho palavras ainda para descrever essa sensação, mas é uma sensação incrível. Depois de tanto esforço, tanto suor, tantas lágrimas que ditei ao longo destes anos, finalmente conquistei o meu grande sonho. Ainda por cima do meu último ano de juniores, foi incrível. Já voltamos a conversar mais à frente, porque nesta edição vamos ver os lances capitais do Hockey Club Os Tigres. Foram goleados em Barcelos, vão na quinta derrota consecutiva. Vamos também ver golos do União de Almeirin e Fazendense, que ambos ganharam na primeira divisão distrital. E vamos conferir resultados e classificações deste fim de semana desportivo. Não saia daí. Até já. Começamos pelo Hockey Patins, com a deslocação do Hockey Club Os Tigres a Barcelos. Derrota por 9-4. Já são 5 as derrotas consecutivas da equipa almeirinense. Já estamos a ver imagens do jogo da equipa de Almeirin, onde Filipe Bernardino, Federico Neves, Hernani Domingos e Miguel Feio foram os marcadores dos golos da equipa de Almeirin. Esta quinta derrota seguida, vou que a equipa dos Tigres caísse para o penúltimo lugar, com 6 pontos. Na próxima semana, joga em casa, uma partida que também vai estar em destaque aqui na Almeirinense TV. Conferimos agora os resultados e classificações da nona jornada. Agora o futebol da Associação de Futebol de Santarém. Fim de semana marcado pelas vitórias de Fazendense e União de Almeirin. O União de Almeirin-Sat somou a 13ª vitória, ao passar no pego com golos de João Gabriel e Igor. O União de Almeirin-Sat somou a 13ª vitória, ao passar no pego com golos de Almeirin. O União de Almeirin-Sat somou a 13ª vitória, ao passar no pego com golos de Almeirin. O Fazendense também ganhou no jogo em casa com o Torres Novas. Estes são os momentos-chave do encontro. O União de Almeirin-Sat somou a 13ª vitória, ao passar no pego com golos de Almeirin. O União de Almeirin-Sat somou a 13ª vitória, ao passar no pego com golos de Almeirin. Conferimos agora os resultados e classificação da 13ª jornada do campeonato da 1ª distrital. Agora há a 2ª distrital, onde as equipas mais representativas do Conselho voltaram a perder nesta jornada. O Benfica do Ribateis por 3-0 em Salva-Terra, com a equipa local, enquanto o Fazendense B deslocou-se ao Forense e saiu derrotado por 3-2. No campeonato do Inatel, o Passo dos Negros voltou a folgar nesta Ronda 1, da 2ª volta da 1ª fase. Só volta a jogar no dia 29 de dezembro, no derby a realizar na Raposa. Quanto aos raposenses, voltaram a perder pelos números iguais da jornada anterior e com o mesmo adversário, o Cortiçada de Lavre, por 5 bolas a 0, enquanto a Small Compal voltou também a perder com a Perreira, depois do 1-4 em casa, agora foi por 2-0. Agora voltamos à conversa com o mais recente campeão do Conselho de Almeirim, Rodrigo Gustavo, ele que venceu na categoria menos 73 kg em Taekwondo. Rodrigo, foram combates difíceis? O último combate até foi difícil, mas o primeiro, já tinha algumas saudades também de combater, então foi mais para matar as saudades naquele dia. Mas o atleta nem foi difícil. Claro que todos os combates são todos difíceis, mas eu vi que ele não tinha muita experiência, então tentei estar lá mais na desportiva, não ver aquilo muito a sério. Já no último combate, já tinha combatido com aquele atleta há muito tempo, então aí pronto, já sabia que ele tinha mais experiência, aí já levei o combate mais a sério, ficando só pelo 9-5. Quando foste para este campeonato, esse já era o teu objetivo, ser campeão? Sim, sim, já era porque como era o meu último ano de júnior, tentei ficar mesmo no pódio, em primeiro lugar. A responsabilidade agora é maior? Quais são os teus objetivos? Agora a responsabilidade é muito maior. Os meus objetivos é conseguir ficar no pódio em vice-campeão nacional de séniores neste domingo. Numas declarações que fizeste não há muito tempo, falaste na questão do bullying, sofrestes um pouco com essa situação, até onde é que o desporto e até mesmo as pessoas envolvidas no taekwondo tiveram papel fundamental em ti? O Jaime, ele conheceu-me no janeiro e propôs-me eu ir lá experimentar, mas a minha mãe, pronto, disse logo, ah, é tal, isso é um desporto de combate, isso não é para ti. Então, passado algum tempo, tive uma gastroenterite e fui ao hospital e tinha os braços todos negros, com hematomas enormes. A médica até chegou a perguntar se era a minha mãe que me batia, e não, era um colega da minha turma. Depois, a minha mãe foi logo falar com o Jaime, e o Jaime abriu as portas e recebeu-me lá. E aí, pronto, percebi que aquele desporto, eu tinha futuro naquele desporto e ajudou-me bastante, ganhei uma grande autoestima com aquele desporto e como ajudou a superar aqueles anos. Aqueles anos não, aquele ano. Esta é a menina agora dos teus olhos? Quase dormi com ela naquela noite. Foi um sonho de tornar-te realidade, poder estar agora a ganhar esta medalha. Podes colocá-la, se puderes. Muito obrigado. Esta foi a sensação, com certeza, que fica para a história. Rodrigo, ele que foi hoje o nosso convidado no Mais Desporto, agradeço a tua presença em estúdio. Com certeza vamos ter mais oportunidades, porque troféus daqui para a frente vais, com certeza, ganhar muito mais vezes. Obrigado. Obrigado. Foram algumas das notícias que marcaram o fim de semana desportivo no Conselho de Almeirinho. Pode acompanhar-nos em www.almeirinense.com ou no Facebook. Contamos consigo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.